Hum, 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 hum. Tchau, Sr. Carlos. Uh, 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 estamos aqui, de volta para o meu aconchê. Fala galera, tranquilos, sejam muito bem-vindos ao Professor Também Dirige Estamos aqui de volta com o nosso quadrozinho de vlog gostoso No canal o professor também joga, muito obrigado pela presença de vocês Já peço por favor para que você deixe o seu like, que você compartilhe, se inscreva no meu canal Que você libere este vídeo para todos os seus possuidores de amizade, beleza galera? Bom, estava eu hoje, o vlog é assim, a ideia do vlog é toda vez que eu estou voltando de uma escola Que eu tive uma conversa na escola e isso ativa os meus neurônios e eu gravo aquilo que eu estou a fim de falar Eu tinha gravado dois vlogs, eu tive problema nesses vlogs, o som está ficando ruim, a imagem ficou horrível E eu não consegui postar semana passada, o último vlog que eu fiz foi o da Setembro Amarelo E hoje estarei soltando este videozinho, se Deus quiser, se Deus quiser, dará tudo certo essa gravação Vai ser um pouco mais longa que o normal, porque a história merece ser longa, tá pessoal? Bom, estava eu hoje lá na sala de aula e eles vieram falar para mim sobre a questão de eutanásia As questões de suicídio assistido E eles falaram para mim que se um dia eu tivesse Inclusive quero deixar um grande abraço para a galera do primeiro ano de Novo Horizonte Um forte abraço, um beijo para vocês Se eu tivesse um acidente, ficasse tetraplégico e eu não pudesse mais sair da cama Se eu me mataria, se eu gostaria de realizar eutanásia Bom, e aí eu falei o seguinte, que eu não gostaria que eu não me mataria Eu gostaria de continuar vivendo, porque o cérebro é um baita órgão que a gente pode usar muito ainda Mesmo travado numa cama, mas que é uma situação muito difícil E que eu não gostaria de ver a minha esposa passar tudo isso ao meu lado Porque iria sofrer comigo, queira ou não, a pessoa que cuidará de você Vai passar por uma mudança na vida, aquela coisa toda E eu falei, poxa, então eu vou fazer um vlog falando da minha esposa Vou fazer um vlog falando da mulher mais incrível da minha vida Que são duas mulheres incríveis na minha vida Na verdade são algumas, mas as duas principais é a minha mãe Obviamente a mulher que me gerou, a mulher que me deu educação Que deu tudo da vida dela para eu ser o que eu sou hoje Então mãe, um grande beijo Amo demais a minha cunhada, a minha sogra também, que são mulheres extraordinárias Um beijo para vocês A Lailinha também, que eu gosto tanto Mas eu vou falar aqui de uma mulher incrível da minha vida Que se chama Zoe, a famosa Jojo Capelética A mulher mais maravilhosa deste planeta Eu vou falar como eu conheci esse ser vivo incrível E como que essa mulher foi importante para construir tudo o que eu sou hoje O professor que eu sou hoje, o streamer, o pai Construir tudo o que eu sou e evoluir tudo o que eu sou também Porque quando você está do lado de pessoas boas Você evolui, você melhora Então eu falo para ela, eu já falei isso várias vezes E vou falar isso em vídeo Para a rede nacional Porque eu sou famoso Para todo mundo saber disso Se eu fosse um terço do que você é, meu amor Ah, eu seria um ser humano tão maravilhoso Você é incrível Você é uma mulher maravilhosa Uma mãe Que não tem palavras para dizer Uma esposa, companheira Realmente uma pessoa que eu tenho Eu sou fã Sou muito fã de você Então estou aqui falando para todo mundo uma declaração de amor Mas não é esse o caso Falarem agora Como foi, eu conheci esse ser maravilhoso Bom, estava eu no término de um namoro Não posso dizer que era um namoro Posso dizer para vocês que era tipo Uma bobeira que a gente faz na vida E eu tinha conhecido uma pessoa que não valeu a pena Uma pessoa que só me fez sofrer Uma pessoa que não me valorizava em nada E eu estava sofrendo para caramba Estava no final de ano Prestando vestibulares Estava prestando Unesp, Unicamp, Fashion Meio perdidão, né galera? A gente sabe que essa fase é difícil Estava meio tristão Era cabeludão Estava na minha fase mais magra Cabeludão Usava umas correntinhas Uma pulseira Bob Marley Aquela cara de biólogo já E fui prestar Unesp Fui prestar Unesp numa cidade aqui perto Chamada São José do Rio Preto E eu só cheguei lá na escola Tinha aí alguns amigos meus Colegas da escola Com os amigos que até hoje têm convívio Chegamos lá e tinha um barzinho Do lado dessa escola E eu Cheguei lá de chinelão Lembro até hoje Camisetinha, chinelo e tal O dia, né? Não sei se ainda pode Precisa ajudar a gente lá de chinelo E nisso que eu chego Nesse barzinho Pra tomar uma água lá Porque eu não bebo essas paradas Alcoólicas E outra nem podia vender também, né? Eu olho no canto desse bar Tava sentada Uma 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 moreninha Baixinha, pequenininha Que é a amiga da Jó Que é a Fer Que até hoje nós temos Um grande contato E do lado Desta moreninha Tinha uma loira Fantástica Uma loira Maravilhosa Que no caso É a minha esposa, galera Olho claro Branquinha Com um corpo Maravilhoso Falei Jesus Que coisa mais linda Né? E aí como ninguém quer nada Né? Virgem de tonto De otário Fui chegando perto Sentei do lado Comecei Oi, tudo bem? Oi Aquelas conversinhas Xarope Não deu muita moral Né? Mulher bonita Né? Não deu muita moral Aí eu fui perguntar Falei Ah, vocês estão da hoje A gente catanduva Olha Eu também sou de catanduva Olha só que incrível Onde vocês estudam? Eu estudo aqui Eu estudo ali Aquelas conversinhas Falei Ah Vou oferecer uma água, né? Falei Ah, vocês querem uma aguinha? Ah, a gente quer Falei Aham Topou a água, hein? Fui lá Comprei a água Ah, copinho Comprei não Tava dando Eu era mais Adolescente é pobre Adolescente não tem dinheiro, rapaz Aí fui lá Peguei a água Levei pra elas Falei Ah, que vocês vão prestar Aquelas conversinhas E fomos prestar o vestibular Bom Fomos prestar o vestibular Fizemos a prova E tal E na minha cabeça Falei Ah, beleza Minha linda Maravilhosa Perguntei Se namorava Namorava Falei Então ela lascou de vez, né? Eu falei Ah, nunca mais vou ver, né? Vida que segue E eu tava meio tristão Então eu falei Ah, não quero rolo pra minha cabeça, não Na hora que eu tô saindo da escola Era uma escola pública De São José do Rio Preto Eu tava saindo da escola Passo um ônibus na minha frente E nesse ônibus Eu bato o olho E eu vejo A Jó Pela janela Maravilhosa Fiz um oi Mas acho que ela não viu Ou fingiu que não viu Ela não deve ter visto Porque ela é educada, né? Mas sabe, cara? Aquele momento Que você fala Mano Que estranho, né? Saí da escola Bati o olho na janela E vi de novo Ela ir embora Tipo Quando o tempo para, sabe? Quando Aqueles filmes Filmes românticos, sabe? O tempo parou Foi embora Falei Nossa E aquilo ficou na minha cabeça, rapaz Eu fiquei alguns dias pensando Nesta menina maravilhosa Bom As férias passaram Eu não passei no vestibular Ela também não passou E nós fomos Para um cursinho Em Catanduva Não Não imaginávamos Que seria o mesmo cursinho Chegou lá para prestar Prova de bolsa Eu já tinha estudado No objetivo Era um colégio objetivo Inclusive eu sou professor Em algumas cidades Chegou lá para dar Para É Tuvesse falar oi para todo mundo Já conhecia todo mundo Na hora que eu viro O tempo parou Novamente Estava Sentada Linda Maravilhosa Eu lembro até hoje Ela estava bem Bem moreninha do sol Com Uma Uma marquinha de biquíni Assim Coisa mais maravilhosa Do mundo Cabelo loiro Bem loiro Assim Ela olhou assim I'll make you live Virou assim O cabelo bateu Nos ventos Ela olhou para mim E falou assim Oi Tudo bem Tudo A gente se conhece Da Unesp Virou E continuou conversando Com um amigo em comum Eu falei Nossa que portada Não me deu moral E aí beleza Fizemos a prova de bolsa E começamos o cursinho Eu tinha muita amizade Com todo mundo No cursinho Chamava as minhas Oi lindez Oi linda Tudo bem Então Tinha muito contato Com todo mundo E obviamente com ela Não tinha contato E ela inclusive Achou que eu Ficava com uma das meninas Eu não ficava com ninguém Era mais encalhado Que Bom E o tempo foi passando No cursinho E eu fui ficando De olho nela Falei Ah Eu ficava no bebedouro Assim ó De lado Assim Ela chegava Para tomar uma rinha Falava assim Nossa que cinturinha Maravilhosa Coisa maravilhosa Escutava meus amigos Falaram assim Cara Eu vou conseguir Ficar com essa menina Os caras falavam assim Meu Para de arrumar rolo Com a tua cabeça Mano Já sofreu pra caramba Com a tua ex-mulher Lá Dando trabalho Porra Agora você vai arrumar Uma menina Que tem nada Eu falei Não Mas fica tranquilo O tempo passa As coisas mudam Eu vou conseguir E aquilo virou O objetivo da minha vida Que era conseguir Ficar com aquela mulher Maravilhosa Algo dentro de mim Já falava Fernando é ela Fernando É ela A mulher da tua vida Na consciência Ô consciência Ô consciência É ela Fernando Beleza Então vamos lá E eu fiquei O ano Inteiro Atrás Dessa menina Só que eu Cara Assim velho Eu sofria Mano Era difícil Ela namorava Ela não dava moral Porque ela namorava Ela sempre foi Família muito fiel Incrível Isso Parabéns Você é maravilhosa Então é isso Tá E cara Eu achava isso legal Dela Então Eu falei Pô Eu dava Umas indiretinhas Mas Ela não entendia Cara Porque na verdade Não tinha o que entender Na verdade É fato Só que as amigas dela Já estavam entendendo Essa parada E eu falava Meu Ela namora Então foi Foi o ano inteiro Sabe Aí eu ficava agachado Com a cabeça Assim Aí ela me cutucava As amigas me cutucavam Falei O que você tem Falei Tô pensando na vida Tô pensando na vida E triste E o tempo foi passando O ano foi passando E a gente Eu sabia que Ela tinha Ela tava namorando Mas o namoro também estava Meio que balançado Ela tinha um namorado Que morava fora Então aquilo foi me aguçando Eu falei assim Eu vou conseguir Existia uma micro chance De vida E aí teve No final do ano Teve uma festa Tô resumindo Porque senão A gente vai ficar 12 anos Aqui no vídeo Espero que esteja gravando Inclusive E teve uma festa Uma festa No final do ano De uma casa De um amigo nosso Por sim Despedida Falei Bom Eu vou ter que falar Com ela nessa festa Porque é a minha última chance Eu não vou ter outra E aí eu fiquei a festa inteira Lá O que eu vou fazer Com medo de falar E estragar a amizade Mas eu não queria ser amigo mesmo Então eu falei Vai ter que ser hoje Bom Aí eu entrei na piscina Fiquei com a minha cabeça baixa Ela falou O que você tem Eu falei Vamos fazer o seguinte Eu preciso falar com você Ela falou assim Pode falar Não tem que ser uma conversa Uma conversa a sós Ela falou assim Tá bom E aí nós fomos No canto Na festa Ela falou O que foi O que tá acontecendo Ah então Então Sabe toda vez Que você me perguntava O que eu tinha Quando eu tava com a cabeça baixa E que eu falava Que eu tava pensando Na vida Ela A vida Era você Eu ficava pensando em você O tempo inteiro Eu penso em você O tempo inteiro Porque eu tô gostando demais de você Eu tô apaixonado por você E ela assim ó What the fuck Meu Deus E ela olhou com uma cara pra mim Cara eu lembro Como se fosse o agora A cara dela Tipo assim Mas como Como que você tá me falando isso E ela não sabia o que falava E eu olhando pra baixo Meu corpo esquentava Esfriava Esfriava de novo Esquentava O meu rim torcia O meu filho falava assim Aí rim Beleza mano Meu coração Uma merda cara A gente fica no momento Mais bosta da nossa vida Minha perguinha tremenda Bom E ela falou assim Ah Eu namoro Tá bom Legal que você falou isso Só que não dá E virou as costas E saímos Cara Foi um dia muito triste Tá ligado Eu chorei Chorei Triste pra caramba E Foi brabo Cara Molecada Eu tocava o rock Anamesio Música triste Assim Pra bater no volante Anamesio Era triste Cara Sabe Terrível O negócio Bom Aí vamos pras férias E eu tentando cicatrizar Essa dor Já tava escutando Os rock mais leve Assim E eu Falei Cara Eu preciso Voltar a viver Mano Preciso ter vida Cara Preciso Eu já tinha passado No vestibular Ela também Então cada um Seguiria a sua vida Eu falei Ah beleza Deixa o tempo passar E é Só que não era uma paixão Tá ligado Era amor E eu já não Eu não tava entendendo Isso na hora Cara Porque eu amo tanto Essa menina Cara É um amor Absurdo As únicas Pessoas que ultrapassam Esse amor São os meus filhos Cara Porque é um amor De filho é foda Mas Que amor que eu tenho Pra essa mulher Como ela era incrível Porque Eu olhava pra ela Tudo que ela O que eu queria Na minha vida Era ela Eu queria Aquela pessoa Aquela menina Uma pessoa maravilhosa Educada Bonita Inteligente Não bebia Não gostava de fumar Igual eu Cara Tudo combinava Sabe Eu emprestava músicas Pra ela de rock Ela gostava das músicas Meu Deus A gente gostava Dos mesmos filmes Então era incrível Sabe Ah Esse link Eu falei Meu Eu vou perder Essa oportunidade Aí nas férias Cara Não Não Me engano Me engano Essa festa Foi um pouco antes Das férias Era quase final de ano Estou enganado Aqui Era quase final de ano Ainda faltava um mês De aula Aí um dia Né E o tempo foi passando A gente Meio que parou De conversar A gente conversava Mas evitava conversar Muito Aquela coisa toda Ficou Ficou um clima estranho Né A amizade Deu aquela chacoalhada Bom Mas Nesse último mês De aula Um dia ela chegou No cursinho Com um olho Bem inchadão Assim De choro E eu olhei Na mão dela E eu não vi Uma aliança De namoro Eu não vi Não tinha uma aliança De namoro Porque ela tava Tinha uma aliança E eu falei Meu Deus Meu Deus E ela não falou Comigo nesse dia Ela não falou Falou com as amigas Chorou bastante Eu cheguei na minha Ela falou assim É É o que eu tô pensando Ela falou assim Não vou falar nada Fernanda Vou ficar de boa E aquilo foi me agustando Eu falei Meu Deus Será 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 Deu certo Cara No meio da tarde Ela me ligou Né E ela falou comigo Falou Olha Eu terminei o meu namoro Não tava dando mais certo Tô sofrendo bastante Eu peço pra você Um espaço Tal Filhão Tá bom Beleza Fiquei muito triste E eu fingi uma tristeza Assim Oh que pena E eu assim Yes caraca Vai Fernando Vai Meu pai tinha um telefonão Assim cara Parecia um Desculpa o termo Um vibrador preto Deixa eu ver E eu pegava Ah caraca O telefone Uma antena maior Que o telefone Eu falei Chupa Só que lógico O telefone Pô eu sei Cara Que tristeza Eu sambando Assim né Bom E nessa semana Passou a semana toda Tal Não falei mais nada No final de semana Nós marcamos Aí de sair Né E ela comentava Comigo Bastante Sobre A questão do meu cabelo Eu era cabeludo Ela falou assim Pô Você acha que ficaria legal De cabelo curto E eu fiz isso Por você Mulher maravilhosa Por você Eu cortei o meu cabelo Cara Eu tinha um amor Pra aquele cabelo Minha mãe sabe disso Eu tinha um amor Pra aquele cabelo Eu cortei aquele cabelo Por você E aí eu cheguei Cabelinho curto Ela achou top Pra caramba E a gente ficou Pela primeira vez Numa festa fantasia Foi incrível Ela tava de fada Ela veio voando Nessa festa fantasia Que coisa mais linda Que fada Que fada Ela conseguiu deixar As fadas Sexys e maravilhosas Eu tava de padre Foi maravilhosa Essa festa A gente ficou Foi lindo E depois daquilo A gente começou A ficar mais E depois eu pedi Ela em namoro Pros pais dela Que o pai dela É bravo Pra caramba Já são Depois eu conto mais Sobre essas histórias Do pai dela E aí o tempo Foi passando A gente namorou Um bom tempo Namoramos aí Na média de 10 a 11 anos Depois casamos Tivemos nossos filhos A mulher da minha vida A mulher que gerou Os meus dois filhos E que eu agradeço Por tudo que você faz Por eles e por mim Todo santo dia Meu amor Eu te amo demais E eu espero Que cada um Que esteja assistindo A essa história Tenha também a sua história Coloque aí nos comentários Que tenha Pro futuro Uma história tão bonita Quanto essa Estamos juntos A Vai colocar aí Vamos colocar Deixa eu ver 11 A Uns 16 anos Já vai fazer 16 ou 17 anos Estamos juntos Contando namoro E casamento E E o nosso relacionamento Só melhora Cada ano E quando alguém Fala pra você Ah, quem namora Muito no caso É uma grande mentira Casa sim Um namoro É importante Pra você conhecer a pessoa E a gente Hoje É muito feliz E muito companheiro E eu vou estar Sempre do teu lado Não importa o que aconteça Não interessa O que aconteça Eu sempre vou estar Do teu lado Porque eu te amo demais Bom, é isso Uma história romântica E com um pouquinho De humor pra vocês Um grande beijo A todos Coloquem nos comentários O que vocês acharam Tudo de bom Pra vocês E depois eu vou contando Mais histórias Da minha vida Coloquem aí As histórias que vocês querem Galera que me conhece Valeu Big beijo Se cuidem Tchau Povo lindo Maravilhoso Meu Deus Meu Deus Um tornado Não, não é É uma foeira É isso aí Tchau Maravilhoso 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 Obrigado.